Olá meus meninos, sou o Becão, como vocês? Então, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um jogo, Opa Dall, ele é igual ao outro vídeo que eu tinha postado antes, tem um de bichinho também, que está aqui do lado, que é o Pet Dall, vamos começar! Então, gente, é igual o da menininha, só que aqui só tem meninos, eu acho, é, aqui só tem meninos, tem meninos, olha gente, só tem meninos, meninos, deixa eu ver... Gente, eu pus o pirulite, mas posso pôr o chiclete, agora eu vou pôr o chiclete, eu vou pôr a blusa... Tá, o pirulite é só, gente, banho aqui, tia, que tá frio, branquinho, branca mesmo, ou preta, e a pretinha também, já vi o mundo da calça, calça, estou bem frio, usei os, essa calça, Vou fazer um macacão, vestido, gente, é de balé, que dá pra onde? Vou fazer uma menininha, gente, vou fazer uma menininha, gente, olha isso, cala a roupinha linda, ele vai tá com a roupa frio, tá frio... E aí tá vindo, gente, isso é? Que da hora, gente! Que da hora, gente! A gente aperta nessa sartinha aqui com o quadradinho, a gente clica nela no lock, tá? Mas depois eu vou aqui, a gente escolhe o cenário. Então, galera, você pode escrever alguma mensagem. Tipo... Oi! Pucarilhas! Ó, gente, não apareceu! Eu quero ver oi pra vocês! Eu quero ver oi pra vocês! Eu quero ver oi pra vocês! Gente, aí você pode pôr presentinho! Eu quero ver oi pra vocês! 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 Eu vou passar esses aqui! Eu quero ver oi pra vocês! 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 Se vocês quiserem também! Eu posso gravar dos animais! Eu já gravei das menininhas! Como vocês querem ver! Mas agora eu vou fazer oi pra vocês! Mas agora eu vou até na vez aqui! Ai, gente, agora eu vou querer uma menininha! Quero ver oi pra vocês! Eu quero ver oi pra vocês! Eu quero ver! Eu quero ver oi para vocês! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na bolinha a gente vai ver um fixo Vamos Uou! Metei! Tô mitando galerinha Metei! Se você quiser instalar esse jogo também é super bom De novo Tô rindo de novo Tô rindo de novo Tô rindo de novo É todo xizinho E aí, e aí, a roupinha. Pô, ela. Eu acho que eu posso ficar com as coisas aqui. Espreiando. Não, 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 não. Já estou esperando essa música, tá? Ai, que bom, como foi? E aí, eu acho que eu vou trocar o que é legal. Vou trocar o que é legal. Olha isso aqui, de leite de vida. Jovem, eu vejo, peraí, 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 peraí. É doce. Já que vaporubi e inalador servem para aliviar a congestão nasal, qual usar no trabalho? Então galaria, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, já deixe seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, tchau! Ah, e se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, quero mais! Tchau!